Massa, molho de tomate e muito queijo. Quentinho e crocante é uma das comidas mais consumidas no mundo. Quando o assunto é pizza, é difícil encontrar quem não goste. Pizza, sem dúvida alguma, é uma maravilha, né? Amo pizza. Adoro, muito. Sempre venho aqui comer pizza, sempre, sempre. É, domingo, tem uma folguinha, não quer fazer janta, vem comer pizza. Adoro pizza, é uma coisa que eu como muito. Mohamed é palestino, já comeu em vários lugares do mundo e ele aprova a pizza brasileira. Essa pizza ali é muito boa, cara, muito boa, eu gosto. O dia da pizza é comemorado desde o século XIX. Mas será que você conhece a origem dela? Não sei. Da Itália, né? Da Itália, eu acho. Acredita-se que os egípcios foram os primeiros do mundo a fazerem uma pizza, misturando farinha e água. Gregos, muçulmanos e chineses também disputam o feito. Mas foi na Itália que surgiu a primeira massa redonda. Seja lá quem inventou a pizza, eu só sei que é muito bom e eu, como boa paulistana, é o meu prato preferido. E hoje a gente vai aprender como preparar uma boa pizza. O que a gente precisa, Fabiano, para fazer uma pizza legal? Primeiramente a massa, né? Massa e molho. É o que mais importa na pizza, a massa e o molho. E aí, de recheio, a gente escolhe o que a gente gosta mais. É igual eu digo, geralmente, pizza é um quadro negro. A gente cria em cima o que você está em vontade de comer e usa a sua imaginação.